Quase todo dia a gente recebe casos de pessoas desaparecidas e da mesma forma, quer dizer, até de forma maior na polícia, os registros de sumiço. Fulano de tal foi trabalhar e ninguém sabe mais dele. A gente tem uma reportagem agora a respeito de dois casos de Sorocaba, homens diferentes, de repente os problemas. Esse senhor, ele sofre de problemas já de degeneração relacionados a Alzheimer. Agora tem um outro homem que estava trabalhando e ninguém sabe para onde ele foi, espirulitou. Seu Benedito e o Márcio, né? Márcio tem 50 anos, seu Benedito de 70 anos também está sumido. E duas famílias desesperadas demais. Quem sabe você pode ajudar a estancar esse sofrimento. Vamos lá. Seu Benedito de 71 anos foi visto pela última vez no dia 14 de julho. O idoso de Sorocaba, que sofre de Alzheimer, fugiu de uma clínica onde estava internado. É uma agonia porque a gente fica de mãos atadas, porque a gente recebe muita ligação, muita mensagem, tem gente mencionando muito nas redes sociais, querendo saber se é verdade, se não é, compartilhando e ligando. A gente vai até o local, na hora do desespero a gente vai até o local, só que infelizmente não é. Agora o idoso faz parte do cadastro de pessoas desaparecidas, onde 60 novos casos são registrados todos os dias no Estado. No caso dele, o desaparecimento foi ocasionado pela doença. Mas para a família deste empresário, que sumiu um dia depois de seu Benedito, a causa é um mistério. Márcio, de 50 anos, tinha uma empresa de motoboys e desapareceu no caminho para uma entrega. É só preocupação mesmo, saber o que aconteceu, o porquê que ele está, se foi assalto, a gente não sabe nada. Na verdade, não sabemos nada. Uma agonia. Uma agonia, uma agonia já desde o dia 14. Para a família, ele estava feliz e cheio de planos. Ele estava assim, feliz da vida, com o nascimento da netinha, a primeira netinha dele, estava curtindo muito a netinha. Uma pesquisa da polícia revela que por mais duro que possa parecer para a família, a maioria das pessoas adultas desaparece por vontade própria. Por isso, a colaboração dos parentes em revelar os possíveis motivos é fundamental para o sucesso da investigação. O primeiro trabalho da polícia, uma vez comunicado desaparecimento, é construir um perfil dessa pessoa. Quem são seus amigos, eventuais inimigos, locais que frequenta, opção sexual, se está tendo algum problema, ainda que íntimo, questões íntimas. Porque muitas vezes nós temos casos de pessoas que resolvem ir embora, resolvem sair de casa, resolvem ir para outra cidade, outro país até, sem comunicar a família. Então, a construção desse perfil, a polícia ter conhecimento de tudo desse desaparecido é muito importante e infelizmente algumas famílias acabam não colaborando nessa hora. A divulgação de fotos é também uma importante ferramenta e a ligação, a principal ajuda. De qualquer lugar é possível passar informações para o 181 e acabar com o sofrimento de uma família. A gente fica muito triste com essa situação, a gente tem que saber que a gente vive num mundo que o ser humano não tem respeito, um pela vida do outro. É muito triste. A gente vê na televisão, a gente nunca imagina que a gente vai passar por uma situação dessa um dia. Tomara a Deus que tudo isso possa ser esclarecido o quanto antes. Essas são imagens do seu Benedito, né? Telefone, vamos botar o 90 da polícia, gente. O 90 da polícia, se você tem alguma... Esse é o da redação? Ah, tá bom, eu estava achando que é da polícia. 30, de família, né? Mas não, é da redação. 30, 32, 05, 34. O código 15 ali para a região de Sorocaba. Seu Benedito e o Márcio. Cada um com um particular. No caso do seu Benedito, a relação do problema de Alzheimer, né? Aí fica com esquecimento, é bastante perigoso. E aí nós temos as imagens do Márcio, que foi trabalhar e se pirulitou. E a família igualmente desesperada, sem nenhuma informação, com medo. Com medo do pior. O que vem à mente numa hora dessas? O pior. Pegaram, fizeram maldade. Tomara a Deus que nada disso tenha acontecido, tanto a um quanto ao outro. Em casos de problemas de saúde mental, é sempre importante a vigilância. Porque um descuido, qualquer pessoa sai e vaza. E é uma piscadinha igual criança. Criança saiu do teu raio de visão, meu amigo. Ela some em questão de segundos, né? E...